Aí Aí Tira um bora parei que era Fica de mim Olha lá por canto do mato Fisga Olha lá Olha o que que tu fez como é que tu fisgou o P ст Ah não cara Tá lá mesmo e todos bem-vindos para mais um vídeo no vídeo de hoje rapaziada a gente vai pegar umas iscas nesse criatóriozinho aqui ó isso aí eu vou dar a primeira vou dar uma atarrafada aqui só uma aqui tem bastante peixe aqui é só uma mesmo a intenção é a gente pegar umas isca aqui para fazer um vídeo de varinha pegando uma extraíra bruta ali na vala que ficou essas varinha aí eu acho que não aguenta não será que nós tira ela extraíra muito brava já tomamos um cafezinho agora eu só vou fazer o lance aqui rapaziada eu não vou jogar nem para abrir muito que se não vai vir muito vai vai dar trabalho para a gente tirar da tarrafa mas pega um peixe diferente aí também nós não sabem rapaziada já pediu o nosso amigo Agil para a gente pegar umas isca aqui falando nisso valeu a mesma gente estamos juntos bom rapaziada eu ia fazer um lance da tarrafa mas vou de passeio provar aqui porque é só para pegar a isca mesmo não ele caiu ele caiu caiu vai rapaz vai pegar o peixe todo do lado era só pegar a isca ali acho que é raso para puxar para nós adiantar e fazer logo o nosso as isca aí está batendo nenhum vai mais da beirada tem lapinhas isso puxa rápido senão elas passam tudo pela malha aí veio uma grande fazer filé aí que beleza do tamanho que a gente queria caraca vaguinho aí rapaziada essa bonita aqui a gente vai usar para fazer isso ó fazer filé só essa aqui dá se precisar de mais a gente volta né precisar de mais a gente vai cá vem cá e faz mais um lance rapaziada fechou estamos juntos se gostar do vídeo deixa o like se tá inscrito aproveita e se inscreve rapaziada tamo junto vambora pegar essa extraíra bruta dá um peixinho para ele tá aqui cadê bebê cadê alimentar rapaziada também gostava do peixinho rapaziada é tadinho melhor do que o bichinho ficar chorando com fome ali rapaziada peixinho para ele partiu tamo junto a gente vai usar para isso que é essa daqui cadê a outra e a outra grande está aqui na tarrafa já vou tirar o pessoal faz para molhar lavoura entendeu rapaziada tem até um cano que passa lá mas tá lá tá na azul isso aí então rapaziada a gente até tentou de varinha né rapaziada o gajinho ia ser um vagem só que de varinha não bateu nada rapaziada então a gente acha que as extraíra estão mais no fundo sei lá não tá comendo isso aí pode que isto que você está comendo isso aí não dá será que é fundo mas não sabe que que eu duro para será que é fundo fala para mim rapaz olha o fogo cascudo ai meu Deus eu falei que estava batendo olha o tamanho da caramba deixa eu ver é selvagem rapaz quer dizer que só tem peixe selvagem Guilherme do céu falei que tinha batido alguma coisa não bateu não olha o cascudo cascudo vai para o frito vamos separar vamos se não tiver traíro já está tudo separado se não vir traíro já tem cascudo e caramba frito eu falei rapaz eu vi calma calma eu comei um susto com esse cascudo pensei que era traíro deu para me identificar de primeiro que peixe que era mas bom sinal hein Guilherme bom sinal caraca não tá por favor faltou pouco lá hein tem muita aqui tem ficou muito aham sacara zona grande ô Guilherme olha ali puxa minha vara ela levou para dentro d'água rapaz você é muito doido olha lá para o canto do mato fisga olha lá olha o que que tu fez como é que tu fisgou o peixe ah não cara tá lá mesmo bateu cara eu sabia que ia bater cara cadê o Margui? é agora olha lá lá cadê o Margui? aí ele na tua frente aí garra ele aí é grande é grande a senhora lá levou para o tudo ah tu para com isso Guilherme sou o Marlu ah eu falei vou armar que vai pegar muito doido o tu viu colocou o Marlu na hora Guilherme era grande? era grande Guilherme? era grande senti ela rapaz sentiu? ela só deu um tranque fez assim sabia que ia bater tu não botou o castilamento não? tava o castilamento gigante não cai? é muita vaca e agora? puxa lá a tarrafa sem corte já da uma vez a tarrafa caraca Guilherme eu vendo aquele troço para dentro d'água rapaz deu mole perdeu a vaca e tudo eu botei um peixão grande tirei o filézinho largou a vara armada lá a tarrafa arrastou com tudo olha como é que está a tarrafa olha como é que está olha aí só que era muito só que era muito porque era a tarrafa e dá para fazer o frito a tarrafa a tarrafa a gente está chegando para o lugar mais fundo aqui ó poxa a tarrafa levou a vara com tudo poxa olha aí era para esse grande rapaz porque eu botei um antilapa muito gigante você botou a isca grande gigante eu falei eu vou deixar de bobeira rapaz não mas para mim não ia comer um peixe daquele tamanho não Guilherme nossa senhora agora é moleque é grande puxa rápido eu vi ah fugiu eu vi o soco deu para ver caraca é grande caraca aqui tem traí é o que puxa Guilherme caraca fugiu eu vi na hora que ela bateu eu vi na hora que ela bateu será que rasgou claro que rasgou tu vai ver aqui eu senti rapaz me deu um cutucão lá mão eeca marão vamos pegar ali vamos pegar muito foi dito e feito elas estão mais para o fundo tem peixe aqui para caramba show vai vai se vir cardume de traíra eita essa vai vir cardume não deixou ela ir não deixou mas abriu para caramba que calama essa vai vir teixe bateu bateu peixe grande não sei se bateu não deve ser não olha o bagunça bateu o troço grande Deus te ouça para ter o que acho que é caralho acho que eu falei cascudo e tal traíra vem carazona ela linda que fala eita olha assim bonita falei que era caralho aí tu vai falar que falou também não ali frito garantido frito garantido acho que eu vou ter dar uma lavada nela rapaziada não está vindo traíra mas ela é feita essas caras são uma delícia olha linda show top top isso aqui rapaziada a gente vai cortar em costa em posta né bem temperadinho pimenta alho sal limão pessoal a gente está jogando está rápido do lado de lá mostra lá e como fugiu aquela traíra grande ali que levou o anzol de vaguinha embora a gente vai deixar essa vara aqui armada aqui Guilherme olha foi um pedacinho que tu deixou naquela hora pedação com o botão que arrebentou tudo olha o anzol é pequeno mas eu acho que fiz vamos jogar aqui que linda bem no canto do mato não dá rolha para que não vai boiar não se carregar a vara eu entro tu vai entrar agora eu entro então rapaziada eu vou armar o muninete também enquanto isso a gente vai dar mais um rancos de tarrafa lá estarrafa é mais chance de garantir o frito rapaziada chegamos no lago aqui um lago selvagem não é criatório vocês sabem o proprietário pediu para a gente pegar uma extraíra para ele fazer um pirão e a extraíra a gente vai separar para ele rapaziada para o nosso amigo Agil então é isso rapaziada partiu vamos ver o primeiro lance aqui né o que que sai traíra né carro se tiver peixe aqui está vindo muito mato eu vim aqui bateu bateu grande traíra traíra acho que é traíra mas traíra já tinha rasgado tudo vou puxar uma rava ué tilapa será traíra traíra mesmo é aí traíra filhotão parecia ser maior vai soltar não vai levar para o frito vai levar para o frito fechou ai rapaziada esse tamanho aqui não tem nem muito espinha velho ah tem olha essa faca com a rotatia vai direto ué rapaziada tem traíra aqui acho que é a primeira que nós pega aqui é a primeira traíra vai para o frito vamos lá finheira gostei começou aí ah bota no bolso um peda de palca um peda de palca traíra de novo frito está garantido será ó tilapona falei que era fica de bobeira aí só tem traíra aqui vai aí rapaziada para ver que lugar é selvagem só traíra só traíra a tarrafada ele não abriu mais uma traíra mais uma traíra ali o pirão está garantido olha lá do outro lado bruta aí rapaziada mais uma lixona toda a tarrafada vinha uma bonitona dessa garante frito garantiu cadê a fia está ali sim vamos botar lá isso aí vamos ver capricho e abriu toda abriu toda mas olha lá é um monte na mão ali é olha lá o que houve ali sinistro vamos ver a traíra ó quando garra aqui é um rato aqui é um rato é um troço aqui olha aí vai eita olha a sepa de caralho que linda imagina se abre toda olha lá deixa eu deixar ela mais pertinho olha o tamanho vai cá aí rapaziada verde olha o tamanho é muito grande faz a capa faz a capa isso aí não é possível vai bota ela de cara para cá caralho sol isso rapaziada eu vou pegar a traíra isso aí isso aí pera que bada aí caramba show rapaziada nem sujou rapaziada pegou lá em cima pegou naranja não acho que assim é essas caras aí elas não batem muito bem meu deus que curto olha ali pô parecia um jacaré pô agora eu gelei tá lama abriu todo no meu peixe